O que é isso? O que é isso? Você é dotado de talentos e aptidões Você pode ir mais longe Você pode chegar em níveis mais altos Você está deixando que os outros digam o que você vai ser Deixa de ser trouxa Você está dizendo Você está permitindo Que alguém determine teu limite A derrota Ela pode produzir dois efeitos Negativo e positivo Efeito negativo É você se entregar É você não querer continuar É você se sentir Como a pior pessoa Da face da terra Esse é o lado negativo Agora olha o lado positivo O camarada é derrotado Reconhece seus limites Até onde eu posso ir Sou fraco Sou frágil Não sou O que eu pensava que eu era Derrota Reflexão Você é derrotado? Boa É pra ficar trancado no quarto Se eu não me engano não É pra você refletir o seguinte Por que fui derrotado? Por que perdi? Onde é que eu errei? Porque é muito fácil Na hora da derrota Transferir as nossas derrotas Para os outros É meu pai É minha mãe É meu marido É minha mulher É esse patrão miserável A grande arte do ser humano É dirigir-se a si mesmo É muito bom falar da vida dos outros É muito bom analisar a vida dos outros Pare e reflita Por que deu errado? Por que eu quebrei a cara? Por que a coisa não vai bem? Pense Sabe o que vai acontecer? Você vai corrigir as rotas da sua vida Isso aqui eu não faço mais Por esse caminho Eu não vou Essa bobeira que eu dei aqui Não vou dar mais Se você não for capaz De ver a realidade da tua vida Você não será capaz De tomar as decisões As atitudes corretas Que a sua vida precisa Se você não for capaz She's a bad chick All the boys stare Can't help it It's a habit Clothes that she wears Short skirt And a jacket I just wanna get her All alone On a mattress I just wanna have it I just gotta have it Rumors all around Say her body Is fantastic All natural Not a piece of Her is plastic Head to her toes Yeah they say That she's a laxia Yeah the whispers All around Say she has a reputation Don't believe it Till I see it So I want a demonstration And I've always learned it better With a hands on education So I need a private session If you get what I am saying And they say That she's not easy No she's really complicating But that only makes it better And it's got me so fixated And I'm not the type To wait around I've never hesitated But she's got me captivated So the game I'm gonna play it Yeah She's got a body Like a coke thing She likes to keep The party going These rumors got me Feeling lonely I want that body Baby show me She's got a body Like a coke thing She likes to keep The party going These rumors got me Feeling lonely I want that body I heard you look good When you're undressed I heard you like to get away I heard you like to stay out late I heard you had a couple boyfriends I heard they didn't treat you right I heard you're hated by your girlfriends Cause all the guys want you to deny They say she's too hot They say she's too cold Where she came from Nobody really knows They say she looks young But say she acts old From everything I've heard She gets out of control And all the boys say She was sent from the heavens But I'm not too sure That this girl is a blessing She's got the devil's eyes And they'll cut you like a weapon She's stuck in my mind Like I'm bad Upset She's got bad intentions She's got a body Like a coke thing She likes to keep The party going These rumors got me Feeling lonely I want that body Baby show me She's got a body Like a coke thing She likes to keep The party going These rumors got me Feeling lonely I want that body Baby show me I want that body Baby show me I want that body Baby show me Baby show me I want that body baby show me She's got a body I'm used to keep The party going These rumors got me Feeling lonely I want that body Baby show me Baby show me I want that body I want that body I want that body A CIDADE NO BRASIL 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 Vai relógio, hein? Vai ser...